Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos, eu sou a Monique Marques. Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre uma situação que tem acontecido. Quando eu estou lá no Instagram respondendo as meninas, conversando com vocês que me assistem aqui e querem compartilhar suas histórias sobre o golpe do amor ou qualquer outra história, por mais que a gente fale, por mais que a gente mostre, por mais que a gente exponha os vídeos aqui, e nós estamos realmente enxugando o gelo. Há mulheres que não querem saber a realidade. Por algum motivo elas chegam até aqui, mas no fundo, no fundo elas não querem saber a realidade. Então atenção você, não seja conivente com o seu golpista de estimação, por favor. Pois os prejuízos são enormes. Esse vídeo é um alerta para as iludidas de plantão. Como vocês sabem, eu recebo lá no meu Instagram em média 10, 20 pessoas por dia contando a sua história, o seu golpe ou a tentativa de golpe ou o relacionamento com o estrangeiro que está tendo. Dessas 10, 8 entendem, compartilham comigo, falam das suas frustrações, interagem, acreditam que realmente seja o golpe, entendem como funciona, vinculam A com B, 1 mais 1 igual a 2. Mas 20% dessas 10, ou seja, duas mulheres mais ou menos, não conseguem entender que sim, elas estão no golpe. Elas usam da negação, aquela ferramenta, artifício que o corpo mesmo cria, que deixa você cega do que está acontecendo na realidade, para evitar a dor. Só que eu não entendo, porque elas já estão desconfiadas de algo, por isso já procuraram na internet algo sobre o assunto. Me encontram, entendem o meu vídeo, expõem a história delas, dizendo, ah, então, eu acho que o meu caso é diferente. Não, ele não me pediu dinheiro. Não, não, ele não tem uma história triste. Não, não. Meninas, não é porque o roteiro é esse que o seu golpista tem que seguir exatamente o mesmo roteiro. Eu vejo as evidências na sua história e você ainda acha que não é o crime, porque não é igual o golpe da outra pessoa que eu contei aqui no canal. Ou então, por quê? Ele ainda não te pediu dinheiro? Ele não é um golpista. Que engano, não que engano. Que tem mulher que tem vergonha. Mas eu entendo. Mas não precisam ter vergonha comigo. Conheço esse golpe de frente pra trás, de trás pra frente. Conheço o público, as vítimas que eles gostam de atacar. Então, esses dias, chegou uma moça pra mim que dizia assim, uma mulher já, de meia idade. É minha filha. Minha filha tá conversando com um estrangeiro. Já houve, era um caso em que a mãe da menina estava conversando com um estrangeiro. E realmente era. Mas uma senhora, que é o foco dessa máfia, dos seus 50 anos, chegar e me dizer que a filha que tá conversando com um estrangeiro, ok, pode ser uma preocupação da mãe realmente. Aí, conversa vai, conversa vem. Eu tento mostrar que existem evidências ali. Desde o início da abordagem, a foto do cara não condiz com a foto da mulher, mas supostamente é a filha, né? Fomos para o WhatsApp porque ela queria me mandar um áudio do suposto americano. Quando eu escuto o áudio, o que vocês acham que era? A voz de um africano. Um sotaque pesado de um africano. Falando inglês? Sim, falando inglês. Inclusive, ele falava o inglês bem mais puxado pro britânico. Nada do inglês americano. Nada. Essa pessoa africana que estava falando em nome daquela foto de um americano. Falando, por que você tá duvidando de mim? Por que você quer provas? Muito sotaque forte. E eu digo, olha, todas as evidências são de um golpista. Essa voz é de um nigeriano, provavelmente. Então é um golpe. Só antes de eu começar a falar, falar, falar sem parar, já vou pedir pra você deixar aqui seu like. Trabalhamos com likes e por likes. E também, se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreva. E compartilhe o vídeo com as suas amigas, amigos, grupos de família. Manda lá pro WhatsApp, compartilha com o maior número de pessoas pra evitar mais vítimas. Bom, mas você tem dúvida ainda? Pede uma videochamada. Passa uma videochamada. Ela foi, conversou com a filha dela. Aí eu digo, ah, então fala pra sua filha. Não, é filha de uma amiga. Daí já afastou mais um pouco a situação. Já é filha de uma amiga. Não é ela, não é a filha dela, é a filha de uma amiga. Ok. E ela volta pra mim. Ah, então. Eu sinto muito mais você analisou equivocadamente. O seu erro de interpretação fez com que ela fosse investigar o caso do namorado dela estrangeiro. E agora ela tem... Alguma coisa assim, bem hipócrita, bem de mal com a vida, bem frustrada. Achei péssima essa mensagem que eu recebi. Porque, infelizmente, eu tô vendo a pessoa mergulhando aí no golpe. Todas as evidências ali. Inclusive, que essa videochamada que com certeza essa pessoa fez, foi espelhada de um vídeo roubado e espelhada no celular ao vivo, né? Pra que ela achasse que era uma videochamada. E ela tá aí, bem à mercê, bem vulnerável, bem cega, cheia de dopamina, brigando com todo mundo, porque ela está frustrada. Não consegue ver um passo à frente do que tá acontecendo. Tudo bem, todo mundo quer que seja verdade um príncipe encantado, te abordar numa rede social, como se você fosse o alecrim dourado, a mulher mais linda do mundo. E eu repito em vários vídeos que estrangeiros, ainda mais com esses status de forças armadas, médicos, engenheiros, bonitões. Gente, lá do outro lado do mundo tem mulher. Olha só que incrível. Tem. E tem um monte de mulher jovem. Tem um monte de mulher que eles conhecem, que eles podem beijar, sentir o cheiro, abraçar. Eles falam o mesmo idioma. É um pouco improvável que eles estejam, como os golpistas, espalhados em todas as redes sociais, abordando senhoras dos seus 40 até os seus 70 anos. Ou às vezes até mulheres mais jovens. Mas é assim, impossível que eles estejam fazendo isso. Nossa, Monique, mas você arrumou namorados americanos usando o aplicativo. Arrumei, sim. Eu estava nos Estados Unidos uma época e depois eu estava usando o aplicativo dos Estados Unidos aqui. Eles estavam nos aplicativos tentando conversar com pessoas que estavam lá. Fantática. Eu não disse que eu estava no Brasil de cara. Lá no meu perfil estava dizendo que eu estava nos Estados Unidos. Então até então, e como eu já estive lá, minhas fotos eram de lá, eles achavam que realmente eu estava lá. Por isso eles vieram conversar comigo. Porque o objetivo é ter o contato físico. É encontrar a pessoa. Não faz sentido você estar numa missão de paz, numa guerra, numa loucura qualquer que eles inventam, numa plataforma de petróleo, caçando, pescando mulher que não tem nada a ver com eles e às vezes nem sabe o idioma inglês. Gente, gringo não quer ficar fazendo tradução. É raro aquele que tem paciência de usar o Google Tradutor. Então se você quer encontrar um gringo, vai aprender inglês. Eles falam a língua que o mundo todo fala. Você que não fala a língua que o mundo todo fala. Nossa, mas que horror, eles só falam o idioma deles? Sim, eles só falam o idioma deles, na sua grande maioria. E não tem paciência de ficar usando o tradutor pra te seduzir. Eu sei que é muito dura a realidade, que a gente gostaria que tudo isso que acontece nas redes sociais fossem verdade. Mas, não é. Eu fiquei bem chateada com essa mensagem, porque primeiro que era a filha dela, depois que era a filha de uma amiga dela. E que na verdade eu sei que era ela. Com certeza. E eu na minha boa vontade, mostrando ali as evidências, a pessoa não querendo enxergar. E depois retorna pra mim dizendo que foi dada uma prova contundente, irrefutável e que agora eles seriam felizes para sempre. Como se eu estivesse preocupada quem vai ser feliz, quem não vai ser feliz. Eu quero mesmo é que todo mundo seja feliz. Sabe por quê? Porque gente feliz não incomoda, gente feliz não enche o saco. Gente feliz é mais energia positiva pro planeta. É o que mais a gente precisa. Então, de coração, eu quero que todo mundo seja feliz. Mas de coração mesmo. No entanto, como eu conheço o golpe, como eu já vi mais de mil pessoas caindo no golpe e tenho essas histórias comigo. Eu estou aqui pra alertar vocês. Iludidas, apaixonadas, dopaminadas. Que precisam pôr o pé no chão, precisam acordar, precisam dar aquela respirada e cair na realidade. Que tristeza. Eu fico muito triste quando a pessoa não entende que está no meio do golpe e persiste neste golpe. É conivente com o golpista. Aí não é mais vítima. E ela resolveu ajudar o mendigo cibernético mesmo e tudo bem. E a quadrilha, que é riquíssima. E uma vez que você está no meio do golpe, verifica que existem coisas estranhas, que não fazem sentido. Histórias que não fecham. Procure informação, que é aquela fase da negação, né? Que você vai atrás de informação. Você tenta tampar os olhos pra não ver o que está acontecendo na sua frente. O que que é? Os caras são profissionais. Os caras utilizam a sua vulnerabilidade pra entrar na sua mente. Ele usa a sua ambição de querer sair desse país. Deixa eu oferecer um casamento, brincar, uma vida melhor, porque até então eles têm empregos bons, com muitos benefícios. Vê sua vulnerabilidade. Mexe com a sua ambição. Te oferece vantagens. A partir daí, tudo que ele falar é regra pra você. Aí ele já te pescou. É isso que acontece com esses 20% que me procuram. Elas não conseguem enxergar que elas estão sendo ludibriadas por profissionais mendigos cibernéticos. Os golpistas do amor, romance scammers, geralmente da máfia nigeriana, que não muda seu script. Às vezes faz um adendo, mexe um pouquinho na história, muda um pouquinho do jeito que fala, porque são pessoas que estão ali, né gente? Então às vezes muda um pouquinho o jeito que fala, mas não tem provas mais contundentes do que o áudio que essa senhora me mandou. De um africano falando com ela. Não vou poder expor aqui o áudio, porque ela disse, não expõe esse áudio. É como se fosse o grande amor da vida dela, um príncipe encantado, que realmente fosse real. Não vou expor, mas pra ela eu tenho que desejar sorte, que a hora que ela acordar ela já perdeu a casa, o salário, de repente até a vida pra um marmota desse. Porque eles não tem dó, sabe? Eles pedem pra você fazer empréstimo se você não tem dinheiro, porque ele vai te pagar algum dia. Então empresta do banco, do amigo, de um familiar e me manda o dinheiro, que eu vou te pagar em breve. Eles fazem você ficar esperando eles no aeroporto. Eles fazem vocês pagarem cartões de presente, como o Google Car, Amazon Car, iTunes Car, whatever. Eles não tem pena de ninguém, eles não amam vocês, vocês são apenas um número. Tanto faz qual que é a sua fotinha do perfil, qual que não é. Se eles estivessem interessados em vocês, eles iriam fazer videochamada sim, porque os americanos, eles são criados pra detectar golpistas. Eles são os mais interessados em saber se você é golpista. E assim, a insistência e a cabeça dura de insistir que o caso de cada uma, desses 20% que me acercam... Ai, o meu caso é diferente, o meu é oficial. Minha linda, então por que você foi investigar o golpe? Por que você se jogou no Google? Ou entrou no YouTube pra ver se tinha informação sobre isso? Será que não tem algum sexto sentido? Uma historinha que não fez sentido pra você? Alguma coisa que você desconfiou, que te trouxe até aqui? Então tem que abrir o coração, abrir a cabeça pro prejuízo não ser maior, né? Porque por enquanto o prejuízo tá só aqui, psicologicamente, emocionalmente. Aguarde que o prejuízo vai ser financeiro. E aí, você já vai tá tão destruída emocionalmente, psicologicamente, só que aí, sem dinheiro, você fica um pouco pior. Com empréstimo, sem suas reservas. Não há possibilidade de eu ser conivente com essas mulheres que não querem ver a verdade. Pra mim, só existe uma solução. Vai atrás de um terapia, vai atrás de alguém que você conheça de verdade, que você confie na sua mãe, sua melhor amiga e mostra a história. Se essa pessoa que gosta de você, falar pra você, segue em frente, isso não é um golpe, aí eu até fico mais confiável, porque daí tem duas cabeças pensando. Só que se você trouxer a sua história pra mim e eu vir as evidências do golpe, eu vou ser obrigada a dar um choque de realidade em você. Você gostando ou não, a verdade será dita. A minha intenção real é proteger as pessoas de tomarem mais golpes. Toda semana eu venho aqui, eu posto vídeo, outros canais postam vídeo, existem milhões de artigos na internet, eu converso com vocês no Instagram. Superar da vergonha é isso que a gente enfrenta. As pessoas não querendo enxergar a verdade, jurando que o caso delas é diferente. É exceção. Só que não, não é. E elas são uma... Ai, eles fazem videochamada comigo. Eu acho que é essa a prova contundente que ela achou. Uma videochamada. O que? Uma videochamada de 30 segundos? Um minuto? Que é de um story roubado? Ou então de algum vídeo roubado? Que eles espelham com a sua ligação online pra você achar que é original? Tá geralmente em lugar público, não interage com você, não fala nada. Geralmente as mulheres que estão caindo no golpe não falam inglês, porque se falassem sentiriam nos áudios o sotaque africano, ou então o inglês quebrado, inclusive as palavras que eles utilizam nas conversas. E se falam inglês também não precisam usar o Google Tradutor ou o tradutor dos aplicativos. Então pra eles, pros golpistas, as brasileiras são tudo que há de bom. Mulheres fortes, mulheres decididas, independentes, com dinheiro na maioria das vezes, assim, pra poder mandar o pouquinho que eles pedem, divorciadas, carentes, vulneráveis. E na internet, sem saber da informação de golpe, eles encontraram no nosso povo, tanto mulher quanto homem, uma clientela vasta que ajuda eles nesse golpe. Porque, olha só, tem gente que não aceita que é um golpe. Que acho que eu, de certo, tenho inveja que ela vai arrumar um grande amor pra vida dela e vão ser felizes para sempre. Não é o caso, né, porque eu não tenho motivos para ter ciúmes, ou querer acabar com os sonhos de cada uma. Eu quero todo mundo feliz. Ah, mas ele nunca me pediu dinheiro, bonita. Ah, é? Mas ele já te pediu o quê? Dados bancários, seu nome, seu endereço, pra você preencher uma licença de aposentadoria, de casamento, de férias. E aí, vai te mandar uma caixa de presente, uma mala de dinheiro? E a transportadora que vai pedir o dinheiro pra você? Então, vou contar uma coisa pra você. Essa transportadora, qualquer transportadora fake aí que eles inventem, pode ter nome americano, e-mail americano, telefone americano, pode ter nome brasileiro, e-mail brasileiro, e número brasileiro. Todos fazem parte da mesma quadrilha. Quando eu digo que a quadrilha é enorme, organizada, que tem departamentos, é porque tem. Fica difícil quando as pessoas não querem ver a realidade. Eu, antes, ficava insistindo, pedia ajuda pra um, ajuda pra outra. Ah, me ajude aqui a convencer essa pessoa, mostrar que é o golpe. Agora, eu não peço mais, não. Olha, aqui tá, é o golpe, todos os detalhes, o que tá acontecendo aqui na sua vida. Não, mas o meu caso é diferente. Não, mas você não entendeu. Não, não é assim. Eu digo, boa sorte. Não gostou do que eu falei, achou que o caso dela, da alecrim dourado, é diferente, que não é o golpe do amor, que o petroleiro dela, que está numa plataforma real, que só tem ela, uma vida triste, uma filha nos Estados Unidos, e muito amor pra dar, que ele é real. Sabe o que eu digo? Boa sorte. Eu espero que realmente vocês sejam felizes, e me desculpe pelo meu erro. Imagine eu ter interferido num relacionamento tão lindo e real como o de vocês. Eu não consigo mais ter dó dessas mulheres, infelizmente. Elas não são vítimas, como diz uma amiga minha, elas são coniventes com o golpista de estimação delas. Já falamos aqui nesse canal mil vezes, homens de profissões de status, bonitos, fortões. Eles têm filas de mulher querendo casar com eles. Geralmente os estrangeiros já estão casados, ó, e não se separarem, não divorciarem, não estão viúvos. Então esses homens desse gabarito não estão dando sopa na internet, mulherada. Sinto em quebrar as expectativas de vocês. Vocês vão ter que ter um pouquinho de mais trabalho. Eles não vão assediar vocês nas redes sociais, infelizmente. Aí eu continuo conversando muitas vezes com essas meninas. Ah, mas ele não me pediu dinheiro. Não, mas ele não é meloso. Não, mas ele não sei o quê. Só que as outras coisas é do golpe. Dá pra você me mandar as telas das conversas pra gente ver um pouco? Ah, eu converso com eles no Hangouts. Hangouts? Esse aplicativo é o aplicativo usado pelos golpistas porque não dá pra apagar os textos. Então se trocar o turno de golpista ele consegue ver o histórico. Vocês estão entendendo que Hangouts apenas os golpistas usam? Ninguém normal usa Hangouts. Se você conversar com qualquer americano na rua, você conhece o Hangouts? Ih, sai fora, sai de golpista. Todos sabem que é de golpista. Então uma pessoa normal não usaria um negócio desse. Te chamou pro Hangouts. Golpe, bloqueia, acabou. Sim, esse vídeo é mais um desabafo porque eu por solidariedade, nossa, já sofri tanto em ver mulheres que não quiseram entender que estavam no golpe. Teve uma outra que me procurou há meses atrás. Professora lá no Nordeste, com certeza não era rica. Já tinha mandado 4 mil pro fulano como passagem. Depois tinha pago mais 2 mil pra Receita Federal porque ele ficou preso no aeroporto. Daí ele não entrou no Brasil, lógico, ele nunca veio. Depois ele estava lá de novo no país dele, teve que pagar mais 1.800 reais pra uma emergência. Tá, uma senhorinha. Ela já chegou a mandar 6 mil, 7 mil pra um salafrário desse e ainda me disse que ela não estava preparada pra bloqueá-lo, que ela tinha sentimentos realmente por ele e ele também por ela e que ela ainda ia ver o que ia dar. Olha que situação, o cara já tinha dado 3 golpes nela e ela ainda estava ali disponível. E tá lá ainda disponível. Ela não bloqueou e tá tudo bem pra ela. Às vezes eu pergunto aí, dona, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Não, ainda não bloqueei ele não. Porque a carência é tanta, a vulnerabilidade da pessoa é tanta, que ela depende desse bom dia, desse boa tarde, dessa loucura de relacionamento que foi inventada pelo golpista. Infelizmente, a mulher prefere pagar pra ter esse mendigo cibernético na cola dela pedindo mais dinheiro. Eu acho bonito que tem uns que é assim, a mulher fala que não vai mandar dinheiro e fala, então eu vou te bloquear. Aí ok, a pessoa bloqueia, né, o golpista. Passa dois dias, chama de novo. Eles não desistem. É tão louco. Parece que eu conheço eles tão bem, porque eu já conversei com tantos, depois fiz mais histórias. E eu tenho um amigo que mora na Nigéria. Eu tenho tantas informações que pra mim é tão nítido quando chega o golpe. E algumas pessoas ainda querem discutir comigo, dizendo que eu errei na interpretação. Assim, na boa, passo meu número particular pra poder receber os áudios, as fotos, pra pessoa não ter trabalho de me mandar no Instagram. Sou obrigada a escutar que o erro é meu, de interpretação. E que agora elas podem ser felizes para sempre, como se eu estivesse atrapalhando elas. Ela nem é inglês, sabe? Não consegue nem entender o que tá dito ali naquele áudio. Elas não veem o risco de estarem no meio dessa presepada. Já se vê que elas já estão com problemas aqui, né? A emoção já dominou a razão. Imagine quando for tirar do chão dessas mulheres. Existem mulheres que ficam com tanta vergonha, com dívida, e infelizmente não veem mais motivo pra viver e entram em depressão, chegando até em pensar e dar cabo na própria vida, depois de ter perdido anos com uma pessoa como essa. Eu estou aqui pra alertar vocês de coração, gente. Eu fico tão triste quando eu não consigo tocar vocês, quando os nigerianos, os golpistas lá da África, quando eles conseguem tocar o coração de vocês, e eu não consigo. Quando eles conseguem entrar na cabeça de vocês e nada mais estar certo, a não ser a verdade que eles contam pra vocês. Eu fico triste, frustrada, tenho trabalhado isso. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo de um desabafo mesmo. Desejo que realmente, de coração, todo mundo seja feliz. Sendo com o golpista, sendo com o estrangeiro real, sendo com o brasileiro, sendo com qualquer pessoa que você escolha. A única coisa que eu não desejo é que algum dia você descubra que tudo não passou de um golpe, que nunca ninguém te amou ali naquele relacionamento, que você nunca vai ter nenhuma vantagem nisso. E que, infelizmente, a sua vida, se já estava mais ou menos, vai ficar um pouco pior, porque os danos, os prejuízos emocionais doem, são péssimos. É muito comum essa reação na vítima. A dopamina cega, e já tem um vídeo de eu falando como funciona a negação, essa ferramenta que o cérebro usa pra evitar a dor. Ter raiva da realidade também é totalmente normal. Em algum momento, a verdade tem que cair, a ficha tem que cair, né? A vida é feita de escolhas, como todos nós sabemos, só que cada escolha é uma consequência. Você escolhe acreditar num golpista, é isso que você vai ter. Consequência, resultado de um golpe. E eu digo amém, o que você escolher é o que eu vou estar de acordo. Resolveu ficar com o golpista, boa sorte. Não muda nada pra ninguém, tanto faz pro mundo se você ficar com o golpista ou não. Sabe a única pessoa que vai ser prejudicada? Você. E aí, mulheres, o que vocês acharam desse exemplo? É um entre vários que a gente já teve. Deixa aqui seu comentário também, se você é aquela que vai ser feliz com o seu golpista de estimação. Também nos contem quais são as provas contundentes que você tem que ele é real. E eu sinto muito, realmente, pra aquelas pessoas que estão tão apaixonadas, dopaminadas e ainda assim entendem que é golpe, mas não conseguem desapegar do golpista. Você já tá inscrito nesse canal? Se inscreva, então, nesse canal. Deixa o seu like. Ou partilha lá no WhatsApp, nos grupos de mulheres, nos grupos dos amigos, da família. Você nunca sabe qual é a tia que tá dando bola pra um golpista, qual que é a amiga que tá dando bola pra um golpista. Não se esqueça de deixar os comentários. E um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.